Música Aguentezando na área galera, beleza? Hoje é aqui de volta com mais um vídeo pra vocês caras Eu tive um pouquinho sumido aí, mas agora eu estou de volta E quando eu estou de volta é deck bom aqui no canal, beleza? E hoje eu vou trazer dois decks pra vocês galera Vocês estão acompanhando esse deck aqui nesse momento Esse deck de Schering muito show E depois desse vídeo, logo mais Eu vou trazer um deck também de Nilfgaard de caras Que é o deck completamente anti-Scoatel Esse meta chatinho que tá rolando de Scoatel Eu fiz o anti-meta dele e tá muito legal Tá insano, não tem Scoatel Scoatel, aqui ó, acabou véi, acabou É isso aí galera, show? Então eu vou falar um pouco sobre esse deck Esse deck aqui tem uma carta muito interessante também Que countera esse deck de Scoatel Eu botei muito controle aqui, muito controle mesmo Então são dois decks show Beleza? Nosso líder é o Harrod Que a gente vai usar a jogada com o Dagur Que é o clássico do deck Eu também tô trazendo o Diário de Profissional Que é muito foda essa carta aqui Eu tô adorando essa carta em vários decks É muito boa, realmente E também o Veneno de Mantícora Que é a minha tech card desse baralho aqui Ele contera tanto o artefato de Nilfgaard Que a gente usa os Escorpiões de Fogo Carpeado no começo do round Ele já destrói tudo numa pegada só Então a gente paga 10 de provisão Pra tirar um 12 do nosso oponente É muito forte isso aqui Fora que a gente pode tirar também As cartas invocadas no deck meta de Scoatel A gente usa esse Veneno de Mantícora E abaixa o valor delas Menos da metade A gente tem Reumar também Pra trazer bastante controle Também eu vou trazer Investido do Campeão Que a gente pode dar 5 de dano numa unidade 5 de dano agora é muito importante Fora isso, na Ser de Sangue 3 Destruirou uma carta do oponente O Jeng Que a gente pode cadear uma carta do oponente Que é sempre bom ter uma algema no baralho Também estou trazendo aqui O golpe Estripador, galera Que é uma carta bem legal A gente pode até dar 6 de dano, dependendo E o Dimunnavil, caras Que é outra carta bem interessante Que ele comba também com o Dagur E a gente consegue remover uma unidade Com 3 de valor Então eu acho muito legal esse Dimunnavil Eu sempre uso, basicamente E agora partindo para a carta transmutada Desse vídeo Ela foi pedida pelo Kleber Santos É o caseiro, galera Uma carta muito legal Muito show Que veio na expansão, né Na expansão que nós tivemos Na Heart of Stone É muito show, caras É um bicho duro de matar No jogo do The Witcher E é uma arte muito legal também Vamos transmutar aqui E ver como é que vai ser Eu acho que eu nunca vi ele transmutado não, caras Nunca vi Vou admitir para vocês Olha Eu achei muito estagnada a arte Eu acho que podia ter um pouco mais de movimento Ele arrastando um corpo Dando uma pasada no vento Não sei Eu acho que podia ter um pouquinho mais de movimento Mas a arte em si é muito bonita Isso a gente tem que admitir, né Então, caras Vamos lá Vamos jogar agora Gameplay Part 2 Olha o Skellig contra o Skellig Que milagre, meu Deus Nunca mais eu vi Nunca mais eu vi Skellig na ranqueada, galera Meu Deus Estava completamente sumido A gente já vem com o Carpeado Mito na mão, né Sempre consegue ficar na mão Ah, meu querido Carpeado Tá, beleza A gente tem o golpe de estripador Eu acho que tá bom, né Partiu A gente que começa Já começamos com o Dimun, o navio Uma coisa interessante, galera Sobre jogar contra o Skellig É que se a gente usar o artefato É bem possível Ele ter um Jared no baralho Mas ter uma carta que bata 5 de começo É bem impossível Num deck de Skellig Então eu fico com essa dica aqui pra vocês Eu dou essa dica, beleza Contra a Skellig, não usem um artefato Nas cartas que vocês querem proteger Porque deck de Skellig É bem complicado Ele ter um valor de 5 pra bater Ou 4 É bem complicado Se ter um no baralho É muito caro Então fica a dica aí pra vocês Pra gente saber lidar com cada deck Já um Jared, galera Já é bem mais fácil de ter num deck desse Entenderam? Fica a dica aí, meus queridos Show Como vocês podem ver Skellig sempre começa no motor Agora é o seguinte Twist Jack veterano A gente vai botar ao outro lado Aqui do combatente Ele já ganha um Agora a gente pode jogar aqui O artefato Vamos causar um de dano Tanto faz aqui mesmo No protetor dele Show Se ele tiver Jared A gente vai descobrir já já Se ele não tiver É só like Beleza Praticamente o round vai ser nosso Eu já tenho uma carta danificada Se eu danificar mais uma Meu golpe estripador Ele vale por 6 E dar 6 de dano numa carta do oponente É muita coisa, meus queridos Tá, beleza Pega nos lados Isso Só like, galera Só like, só like Show Jogou a juta Beleza Tá, agora é o seguinte A gente vai usar o açougueiro Eu posso causar 2 de dano aqui Vai reforçar um protetor Causa sangramento aqui E ele volta no frenesi dele Só like Beleza A gente tem 2 cartas danificadas Eu posso tirar aquela juta dele A qualquer momento Com o golpe estripador, né Ah, interessante, cara Ele usou pra filtrar o baralho, hein Ele deve ter a Vesda aí, né De repente deve ter Eu não dei nenhum sarcedote na minha mão Isso deu uma complicada agora É... Eu posso tanto cadear uma carta dele O Jared profissional eu vou guardar Acho que eu vou usar o golpe estripador agora Nessa juta aqui Ali tem 2 de sangramento Dá pra gente só fazer isso E já é Show Vamos danificar mais uma unidade dele Só pra garantir, né Que vão estar danificadas Beleza, cara 28 a 15, hein Ih, ele forçou, hein Eu tô levando sorte nessas caveiras aí Que, nossa Todas elas Bateram ao lado do meu protetor Cara, eu poderia cadear aquela carta dele ali Faria apenas um 5 Não ativaria frenesi Eu poderia também usar o Rio Mar Rio Mar a gente bateria nele Mas eu só tenho uma carta no cemitério O meu Dimun O meu Dimun Dracar Leve Deveria estar no cemitério pra mim usar Então o negócio é isso, ó Vamos cadear Já veio o Carpiadinho Beleza, hein, cara Encerra, louco Encerra, 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 encerra 19 a 36, meu amigo Encerra Deixa pra mim esse primeiro round aí Lembrando, galera Lembrando que quem joga de Dagur, cara Primeiro round é vida, hein, galera Primeiro round é a vida, hein Meu Deus Ah, só pegou um, cara No lado Olha ali, caras Olha, ele chegou muito perto, hein Tá, agora o meu Dimun Dracar Leve Tá no cemitério Então eu posso causar 5 de dano Com o meu Rio Mar O Jared profissional Eu vou guardar, caras Eu ainda acho ele Muito interessante pro final, né A gente tem um 8 Tem 5, 5, 5 Não vale a pena Eu poderia jogar esse artefato aqui também Ó, o Dimun Dracar Leve Eu acho que é a melhor opção Ainda usar esse Rio Mar aqui, galera A gente vai tirar o protetor dele Show Fica 35 a 21 O artefato faria 8 a 10, né Se eu botasse no lado do protetor Eu faria um 11 O Jared profissional Nessa match não tá fazendo muito valor, não Mas eu quero guardar ele pro Olaf Ou guardar ele pro campeão dos campeões Só like, hein É a nossa vitória O campeão dos campeões, caras É o alvo desse meu Jared profissional É certo que ele vai ter Então eu não podia gastar de jeito nenhum Deu tudo certo Ah, a mão tá boa, hein É isso aí mesmo Agora a gente passa Pra gente ficar com a última jogada Só o seguinte, caras O que que eu tô pensando Se o baralho dele vai ter Jared Ou não vai ter Jared Eu acho que não vai ter Porque se ele tá usando O Randall A provisão dele tá completamente estourada Deve ter Olaf também Ele tem Juta Deve ter Rito de Sigfrida Com certeza deve ter artefato O Jared é 9 de provisão Esse açougueiro aqui A gente não precisa também Eu já tenho um Sarcedote Só like Então, caras Se eu parar pra pensar um pouco Na provisão Ele não tem Jared Cara Ah, eu queria guardar Essa investida do campeão aqui Mas Se eu deixar essa carta dele viva Ela vai fazer muito mais valor A longo prazo Eu não tenho nenhum outro controle aqui É isso aqui, caras Já era Ele poderia fazer até um 13 Com aquela carta Se eu não removia ela Fora o frenizinho, né Se ele aumentasse o valor Que ele desse dano Jogou o Tuiseak Eu vou jogar o Tuiseak Veterano Olha ali, cara Ele jogou Ele jogou o Wildcard Tá bom Ele vai querer ativar O campeão dos campeões Só que ele ainda tem um líder, galera Então eu preciso fazer uma coisa, hein Eu preciso destruir essa carta Antes dela virar campeão dos campeões Pra ele ressuscitar como líder Transformar em campeão dos campeões E aí sim Eu vou usar o meu Jared profissional Pra destruir ele Então eu preciso fazer Essa sequência de jogadas Pra mim ganhar o jogo Se eu só pegar e destruir ele agora Não vai dar certo Então eu acho que eu vou destruir ele Com o Dagur O Dagur e o líder, caras Agora possibilitou, hein Vai ficar duas cartas baixas Com três, caras A probabilidade Bom, tem uma com sete Eu vou ter que acreditar No coração das cartas, hein Mas é a melhor jogada a se fazer Joga a Dagur E usa a líder E seja o que Deus quiser, hein Ali, ó Meu Deus Eu tô falando, cara Acredite no coração das cartas Agora sim, ó Agora ele usou o líder Show Provavelmente vai entrar A Knut agora A Knut agora Knut Vai ter que bater no Dagur Beleza, cara Ó, beleza Show Agora sim Agora o meu Jared profissional Tem alvo E o Dagur em campo Ele neutraliza o Sarcedote Eu acho que ele não tem Jared na mão Como eu falei pra vocês A provisão tá completamente estourada Não vai ter Jared não, hein Complicado, hein O Randall não tem como ele trazer de novo Mas Mesmo que ele trouxesse de novo Tudo que ele der dano na minha fileira Ele vai se ferrar Então é só like pra nós, hein Essa juta aqui, cara Vai ser minha última carta Que eu vou jogar E eu vou esperar o meu Dagur Ficar com 13 E depois eu jogo ela Ou o Sarcedote dele Que tá alto também Ele fez um 12 agora Eu posso ressuscitar um Twissiak Veterano aqui Não sei por que Tá me enrolando a minha língua Eu falar Twissiak Veterano Twissiak Veterano Twissiak Veterano Twissiak Veterano Show Agora o Jared vai Destruir aquele campeão dos campeões Ele não deve ter rim também No baralho Mas a gente não pode arriscar Se ele tivesse Ele faria agora a jogada, né Ah, ele abaixou o Dagur, hein Ah, não Mas vai dar sim Vai ficar 13 Show Só like, cara Não vai ter problema, não A gente destrói aqui Campeão dos campeões Meu Deus do céu Um 15 de valor ativo aqui Ganha mais 2 Dá 18 pontos essa jogada 40 a 32 Beleza Vai ficar 13 o Dagur A gente só joga a juta com 12 E já era Vamos jogar Vamos jogar aqui mesmo Muito boa, hein Que jogo, caras Que jogo Foi ali, ó Foi ali no detalhe, hein Foi no detalhe A minha estratégia foi perfeita Então vamos lá Partiu pro próximo jogo Emir, galera Interessante, hein Vamos ver o que que é Dá a gurta na mão Olha o car... Meu Deus Carpeado É impossível Carpeadinho É impossível Mas é melhor vir no começo Assim que a gente sabe Que não vai vir mais, né Do que a gente Moligar uma carta E ele vir Que é pior ainda Beleza Ele começa Só like pra nós Vamos ver do que se trata Ah, não demora, velho Não demora que eu tô gravando vídeo pro canal Meu querido Anuncia Anuncia aqui Guentizando Você pode anunciar A sua empresa Você pode anunciar Qualquer coisa Que você quiser Você ama alguém Anuncia o seu amor Aqui no Guentizando Nesses momentos Que o jogador Adversário não joga Ih, é mil, hein É mil, hein Galera Não Meu Deus Não Jesus Como tu ousa Pegou o líder Ó, vamos analisar o deck dele Caras É interessante o deck de mil Eu tento fazer, caras Eu tentei já fazer uns três mil Nenhum fica bom, caras Não fica bom Como é que pode isso, galera? Não fica otimizado Não fica forte É um deck que depende muito, caras Ele depende muito pra ganhar Se o teu oponente der o 2-0 Tu perde o jogo, caras Eu vou dar 2-0 nele Já era Acabou Quando tu sabe Como ganhar do deck de mil Não tem como ganhar Ó Ele fez um 3 de valor Apenas nesse momento, né? Um 4 Porque reforçou lá atrás Beleza A gente já vai fazer um 5, ó Show Já tá 14 e 16, galera E assim a gente vai Ganhando terreno Vocês entenderam? Olha isso Ele fez um Ele fez um valor baixo agora Ele fez um 4, se eu não me engano Eu vou fazer um 6 Já passei ele Vocês estão compreendendo? O motor do deck de mil Atualmente que a CD fez É muito baixo É muito ruim Não tem o que ser feito Agora ele conseguiu passar bastante Por causa do artefato, cara Senão ele não tinha conseguido, não Tá, seguinte Vou botar a Sarcedote Show E o que eu vou fazer, galera É deixar minha Juta com 12 Também Ah, não acredito Aí, voltou Eu vou tentar fazer a Juta ficar bem parruda Quando ela entrar Ele fez uma jogada bem inteligente Ele tirou o meu espaçamento Para o meu Sarcedote Para o meu Sarcedote não pegar no Triciak Veterano Aí não tem como ativar o frenesi dele Foi uma jogada bem inteligente a dele Eu gostei bastante, caras Jogou Tibor Mas já? Beleza, hein? Beleza, é 13 Já entra a Juta com 12 aqui, hein? Mais carpeadinho Meu Deus do céu 15 pontos, hein? E ele deu um Sarcedote Para nós em campo Que no próximo round Vai trabalhar para a gente Ih, tirou o meu veneno Eita, porra Ah, mas vocês estão percebendo Que o motor do deck É muito, é muito É muito limitado A gente vai acertar a Juta aqui Qualquer coisa, né? Vamos jogar a Contador lá Olha isso, galera A gente já passa ele, hein? É muito fraco Cada jogada do deck de mil É muito, é muito pouco ponto, caras Esse é o grande problema Ele vai fazer um 4 ou 5 agora Vamos ver Opa, não Ele apelou para o Vilgeford, hein? Beleza Agora ele fez uma jogada alta Aí sim, hein? Eu não tenho como Danificar o campo dele Senão eu poderia usar A investida do campeão Golpe estripador Dá apenas 4 Eu não tenho o que Bom, eu vou ter que gastar A investida do campeão Valendo 5 E golpe estripador Valendo 4 Para mim ganhar Esse primeiro round O importante, caras É levar o primeiro round, hein? Depois eu tenho Juta Para trazer Tem Dagur mais líder Não tem como usar O rito de Siegfried É golpe estripador Investida do campeão Eu acho que ele vai encerrar, caras Nesse momento Eu fiz um 4 de valor Tá apenas 3 de diferença Acredito eu que ele vai encerrar, galera Eu acho que ele vai encerrar É 2 pontos agora a diferença Aí a gente só usa a investida do campeão Ali, ó Passou, passou Beleza E aí eu sacrifico a investida do campeão Só com 5 de valor mesmo E a gente leva esse primeiro round Caras, quando vocês enfrentar Um deck de mil Tem que levar o primeiro round A qualquer custo Não pode se render Não pode se entregar, galera Que é o que o cara quer Mesmo que, digamos assim Ele fique duas cartas atrás Com um deck de mil Ele vai conseguir Buscar essas duas cartas Então a gente sempre precisa Levar o primeiro round E ganhar de 2 a 0 Sempre Porque a gente não vai ter carta Para jogar um round de 3 Tem o Jang Bom, beleza É isso aí Jogo o Ticiak aqui E eu já vou Assim que eu ver 8 de valor No campo deles, caras É Dagur, hein É Dagur Conexão do cara tá ruim, hein Ó, eu tenho só 4 cartas no meu baralho E eu vou comprar apenas 3 Na próxima rodada E com certeza ele vai tirar Bem mais cartas que isso Então a gente joga a Juta Valendo 12 Beleza Depois, caras É Dagur Líder E eu faço Esse meu Dimun aqui Esse meu Dimun navio Ele vai valer 9 de valor Porque eu vou causar 3 de dano no oponente E aí o Dagur Vai se reforçar em 3 Acredito eu Que ele não tenha Jared também Porque a provisão de mil É estourada também, galera Sempre imaginem A provisão do deck Que vocês estão enfrentando Para tentar descobrir Se vai ter ou não Alguma carta Esse deck de mil Não tem Igni também não vai ter Por causa que A provisão também Tá estourada, né Acredito que não vai ter Igni Ó, beleza Seguinte Eu jogo o Dimun aqui A gente vai causar 3 de dano ali Vai reforçar 3 do Dagur E depois A última jogada Que eu fizer com o Jinger Eu cadeio Um desses sargentos aí Não importa qual, né Porque a gente vai ter Um danificado Mesmo que ele se reforce 1 Ele vai ficar com 2 E vai ficar danificado Então é só like Vamos ver se ele vai Queimar minha língua Mas não tem, caras A provisão de mil É completamente estourada Não tem como Como botar qualquer coisa O componente Está decidindo Só joga, meu querido É, quer pegar o Bruxo Vibra, né Ó, não pegou o Bruxo Vibra, hein Por que ele pegou o Sarcedote, cara Ele não está ligado No meu Dagur em campo O Sarcedote dele É completamente anulado Basicamente com o meu Dagur Digamos que ele esteja dando pontos Para mim Jogando o Sarcedote No campo dele Então beleza, hein Beleza Ah, tipo Impossível ele ganhar, cara Ele não tem Jared Não tem Jared mesmo É, ainda vai tomar uns 5 ainda Já era, hein Já era, meu querido Como eu falei para vocês, caras Essa é a melhor maneira De vocês ganharem Um deck de mil A gente precisa levar O primeiro round A qualquer custo E depois que a gente leva Esse primeiro round É 2-0, cara É 2-0 Não tem discussão Se não ir para o 2-0 A derrota Porque basicamente O cara vai tirar Todas as suas cartas Tu não vai comprar nenhuma Já me aconteceu várias vezes De ficar com o baralho zerado No 2-0 Então é muito melhor A gente partir para o 2-0 Pegar ele desprevenido Porque o motor dele É muito lento, né Do que a gente partir Para o round 3 E ficar sem cartas Vocês compreenderam? Fica a dica aí, meus queridos Um abraço a todos Comenta no vídeo O que você achou, beleza? O deck tá show, hein, galera Comenta aqui Quer carta transmutada? Comenta aqui também, meus queridos Não se esqueçam Que logo mais Tem mais um vídeo aqui no canal Com um deck de Nilfgaard Anti-meta Um abraço a todos Eu fui! Comenta aqui no canal Legenda por Sônia Ruberti